O que? É isso mesmo que eu li? Vai ter uma nova série sobre chinchilas aqui no canal? Oi gente, tudo bem com vocês? Sim, é isso mesmo que vocês leram aqui no título desse vídeo. Vamos começar mais uma série sobre chinchilas, já que vocês gostaram bastante da anterior, já que vocês gostam muito de vídeo de chinchilas, né? Pra quem tá chegando agora ou não tá entendendo, porque assim, uma nova série, sim, já teve outra série sobre chinchilas aqui no canal, se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui no card, tá? Pra vocês clicarem e assistirem, e também aqui embaixo no box de informações, que foi uma série com 10 vídeos só sobre chinchilas, a gente falou sobre o que acontece com elas no calor, sobre as doenças que podem ter, como deixar as chinchilas mais dóceis, uns sons que elas fazem, foram vários vídeos, mas com um intuito assim, mais educativo. Então eu pensei, 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 como vocês gostam muito de vídeos de chinchilas, e sempre ficam me pedindo vários vídeos, assim, diferentes, eu pensei em fazer uma nova série, de um jeito, assim, diferente. Nessa nova série sobre chinchilas, eu vou mostrar mais o dia a dia das chinchilas, o comportamento, como elas vivem, sabe? Coisas que vocês sempre ficavam me pedindo pra mostrar, por exemplo, como elas se comportam na gaiola, como eu limpo a gaiola, elas se alimentando, elas tomando banho, elas brincando. Eu tô com várias ideias aqui na cabeça de coisas que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, então essa série vai ser muito mais interativa, e eu acho que vocês vão até gostar mais dessa série do que a da anterior. Porém, se você não assistiu a série anterior, repito, assista porque ela é mais educativa, e pode ser que você aprenda alguma coisa sobre chinchila comigo, porque se eu quiser ir fazer pra vocês, então tá aqui o conteúdo, eu trago já mastigadinho pra vocês. Então eu vou pedir um favor pra vocês, eu vou precisar da ajuda de vocês, eu quero que vocês deixem aqui embaixo, nos comentários, os vídeos que vocês gostariam de ver nessa série, mas assim, sejam bem criativos, porque eu já tenho uma listinha pronta de vídeos que eu quero gravar pra vocês nessa série, mas é claro que ideias legais, ideias criativas serão super bem-vindas e eu vou acrescentar, então usem a imaginação, digam o que vocês querem ver nessa série sobre chinchilas, coisas é claro possíveis que eu posso fazer, pelo amor de Deus. Pra quem não sabe, eu tenho quatro chinchilas fêmeas, então deixem aqui sugestões. E outra coisa que eu vou pedir pra vocês também, é que vocês deixem nos comentários, o dia e horário que vocês preferem que eu liberem vídeos dessa série, lembrando que será um vídeo por semana, então se você prefere durante a semana, se você prefere durante a semana, de manhã à noite, porque aí os mais votados, eu vou fazer nesse horário, por exemplo, ai Carla, de domingo à noite, ok? E o domingo à noite ganhar, eu libero os vídeos de domingo à noite, tá bom? Tá. E o próximo vídeo vai sair em breve aqui no canal, dependendo do dia que for mais votado, aqui embaixo, eu libero nesse dia, se estiver muito próximo, eu não conseguir gravar, eu aviso que vai ser numa outra data, e o próximo eu faço nesse dia, por exemplo. Ai, Carla, eu quero que seja toda segunda-feira, eu não vou conseguir liberar nessa segunda-feira logo agora, porque tá muito em cima, então eu vou liberar, não sei, na quarta, e o próximo eu libero na segunda, no horário que vocês pedirem, e eu acho que vocês entenderam, né? Não. Na verdade, esse foi um vídeo só pra contar pra vocês essa novidade, e eu falei sobre essa novidade lá no meu Instagram, sabe? Então, quem tava me acompanhando por lá, quem me acompanha por lá, já ficou sabendo primeiro. Se você não me acompanha, tá esperando o que, meu filho? Acompanha, eu sou legal, eu sou desvessida, eu juro. E é isso, esse vídeo é bem curtinho, mas foi só pra informar sobre essa nova série mesmo, então, um beijo, espero vocês no próximo episódio da nossa série sobre chinchila, e até o próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho